Nossa, nossa Não, 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 não Eles vão destruir tudo Ah não, já tem 40 segundos Então já começou Eu tenho 30 segundos pra construir uma base Quais paredes? Que base eu construo em 30 segundos? Eu tenho nenhuma terra Mentira Espera Agora eu tenho que entrar Tô fazendo uma parede doida aqui Eu não gosto desses barulhos Rápido, soltaram já o monstro ou não? Não, eu não tô gostando desse barulho Vai, 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 se esconde Vai, vai, vai Ele consegue entrar aqui, será? Não, eu acho que não Ufa Olha minha base Minha base tem até telhado já, Marcos Ele vem por onde? Cadê? Ai, já saíram Ai, não Eu vou me esconder na sua base Ah, apaga Fui Ai, ai, ai Ai, ele já chegou Vou voltar pra minha base Vai, monta mais Monta Sai, sai, sai Ai, eles estão aqui na porta Oi, vai, monta mais blocos Antes que eles destroiam Sai, sai, sai Sai Ok, eu acho que eu vou construir a minha coisa aqui, olha Mas eu tô me fechando aqui, Marcos É assim mesmo? É, tem que... É assim, é pra eu sobreviver Ufa Tô preso, pronto Ele consegue quebrar? Não acho Ai, ele tá quebrado Não, faz mais paredes Faz mais paredes Ou faz uma torre pra cima Ele tá quebrado Sai Ou faz uma torre pra cima Sai, sai Sai Eu não consigo mais sair daqui Eu tô preso Ah Agora 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 Vai pra cima 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 Tchau, tchau Construção Olha onde eu tô Olha lá, Marcos Eu sou o rei da torre Aqui eles não conseguem me pegar, certeza Não, mas eles podem destruir o bloco Aqui eu tô tranquilo Vou aproveitar até pra... Eles conseguem destruir Oh my gosh Olha isso Eu tenho um carimbo na minha mão, ó Roblox Vou aproveitar que eu tô aqui em cima seguro E avisar vocês Que a loja Brancoala está no ar Loja.brancoala.com Lá você encontra As camisetas que a gente tá vestindo neste vídeo, por exemplo Camiseta azul e camiseta amarela Além do Livrão Brancoala Meias Brancoala Moletom Brancoala E outras coisas que estão por vir Dá uma olhadinha depois do link na descrição E falando o que está vindo é os monstros Nossa, estão construindo um prédio Ali do lado, viu? Ali, olha Ali, olha Impostor Eita, chegou o verde lá atrás, ó Tô vendo Ai, ele tá vendo com você? Tem vários, ó Ó, ó Já chegou um na minha torre Não, eu vou montar muito Ele consegue quebrar? Óbvio que eles conseguem Mentira Ai, minha torre tá descendo É, eu acho que eles estão destruindo Sua torre Deixa eu ver Olha Eles estão destruindo Mentira, eu vou subir, pera Não, não Eu vou pro lado Tem como ir pro lado? Tem Uma aqui Eu vou aqui Outra aqui Eu tinha uma ideia Eu acho que eu vou fazer uma parede É, eu vou montar uma parede Olha Olha o que eu tô montando Aqui Aqui, ó Aqui Agora Outra pro lado Aqui Outra aqui Nossa, Marcos Eu quero ir na sua torre Marcos Eu vou chegar até aí Olha o que eu vou fazer Eu vou criar um caminho até a sua torre Pode ser? Não, não O limite é o seu quadrado Eu acho que você tem que correr Deixa eu ver Se é verdade isso Ó, porque é verdade Tô fazendo, ó Ó, ó o perigo Olha o perigo É, vai, vai na minha casa Vai na minha casa Rápido Fazer o quê? Ele tem um Vai Você tem um minuto Pula Vai Corre, corre, corre Vai, vai, vai Eu sou aquele base Eu tô no lado dessa base Tá Ali Ali Ali, essa daqui Aqui? Eu achei que você era essa daqui Oi, Marcos Eu posso fazer uma escada Vamos, vamos Não, eu vou fazer uma escada Eu posso construir aqui? Ai, eu não posso Acho que é só eu Deixa eu ver se eu posso Não posso Se não, eu ia ajudar o Marcos a construir Mas eu posso me esconder aqui, né? Mas eu posso te Pai, eu tô fazendo uma escada aqui, olha Você começa aqui, olha Você começa aqui, olha E aí você escala Boa, Marcos Sou criativo Boa, Marcos Uh, eu não consigo subir Consegui Vai aqui Agora eu vou fazer paredes aqui pra Faz, faz Faz uma cabana Como se fosse uma casa de árvore Dez segundos Nove Oito Sete Vai, multa mais paredes Cinco Quatro Só vou montar uma coisa aleatória Dois Um Quem é? Voltaram os monstros Quem? Tornado Tornado É um tornado Não Monta, monta Não, monta Monta coisas aleatórias Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá, Marcos Não, ele tá indo pra esquerda Para Tá indo pra esquerda Ele tá voltando Não, eu vou montar coisa aleatória Vai Vai, eu vou montar o que eu consigo fazer Monta, monta o que você... Marcos, ele tá vindo aqui não, por favor Fica aí protegido Tô aqui, tô preso Não, não, tô subindo Não, desce Ui Ai, salvos Salvos Um segundo Não fecha tudo Deixa aberto pra gente ver o que vai acontecer A gente tem 50 segundos agora pra se preparar Qual cara eu vou escolher? Olha, tem furniture Vou fazer uma cama Uma cama, Marcos Uma cama Ai, isso é muito bom, pera Eu vou aproveitar e descansar Acho que é pra... Olha, o time Brancola vindo Time Brancola chegando Quem tá lá embaixo? Deixa eu ver Vem aqui em cima Ah, ele tá chegando Vamos fazer uma base para o time Brancola Falando em time Brancola Temos um time dentro do Roblox Que se chama time Brancola Na verdade é um grupo Dá uma olhada no link também da descrição Se você quiser fazer parte Chegou Quem chegou? Qual o nome dele? Não consigo ver Espera Gustavo Coala Gustavo Coala Ele não é meu amigo Vamos Adiciona ele como amigo, Marcos Vamos Aí, ele aceitou Deixa eu ver se ele é meu amigo Tem Ou não, quem é? Tem uma risada aqui, hein? Quem é? Ah, ele é meu amigo Ele é meu amigo Não, não, não Olha ali O que é aquilo? Não, faz, faz paredes Faz paredes Faz paredes Fecha, fecha Ele tá vindo, ele tá vindo Não, não, não Nossa, ele parece um galho de árvore Ele anda assim sem mexer a perna Ai, ele tá vindo ali Ele não consegue escalar Ele escala Ele escala Ele escala Esquece a torre 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 Marcos, aqui tem muito lugar pra escalar Não, é melhor Ele tá escalando na parede visa Então é melhor a gente ir lá em cima Vamos Não vai adiantar subir mais Deixa eu ver Não, 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 não Vai adiantar Eu vou fazer uma nova base aqui Vou fazer uma nova base Deixa eu virar pra cá Ai, eu caí, pera Eu vou fazer Consegui Eu tô fazendo uma nova base Vamos Você pode ir aqui Vamos Aqui Pula, cuidado E aqui Ok Temos 52 segundos Constraia alguma base legal Marcos Ok Tive uma ideia Tive uma ideia Não constraia ainda Espera, olha a ideia Você fez esse teto Imagina que isso é um teto Isso é um teto E agora embaixo do teto Você vai criar uma base Pendurada Assim, ó Ao contrário Isso é o teto E aqui a base pendurada Sim, mas primeiro eu vou fazer aqui Embaixo você vai criar Consegue? Eu vou fazer agora Ah não, não em cima Tinha que ser embaixo Sim, eu vou fazer embaixo Eu vou fazer embaixo Vê se você consegue Pendurada Isso, como se ela tivesse pendurada aí Aí Isso E agora eu queria Você não consegue criar um chão Aqui embaixo A gente se esconde aqui Cinco segundos Quatro Três Dois Um Já Eu quero criar o Balde Balde Nossa Nossa Não Não, não, não Eles vão destruir tudo Não, não, não Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ele não vai subir Não 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 Corre Corre Vai pra cima Vai pra cima Ele não importa Ele tá escalando Não, não, não Para, para Ele não vai chegar aqui Eu tenho esperança Ele não vai chegar Ele tá tentando Mas ele não vai conseguir São muitos São muitos Por favor, fica aí Cadê o seu Marcos? Tô aqui Tô aqui Ai, eu acho que tá lá em cima Fica aí Fica aí Ai, meu Deus do céu Não, vai, vai Subiram no vizinho Olha lá Não, não, não Ele não vai conseguir Sai Sai Não, eu vou fazer Ele não vai Fica tranquilo Não vai Não Não, é sério Foi o que eu falei do teto Você fez um teto Sim Então eles estão batendo a cabeça Agora no teto Ah Entendeu? Essa estratégia foi boa Não faz A não ser que eles subam pelo lado Aqui Ui Vai Vamos continuar Continua subindo Vamos Ok, vamos fazer novos degraus Degraus Degraus? Degraus Aqui eu tô seguro Aqui eu tô seguro Essa base tá legal Tá cada vez mais difícil Tá cada vez mais difícil Eu vou fazer uma parede aqui Eu não posso cair daqui Pera Como você chegou aí? Não tá no pé Faz uma escala pra gente subir Ok, ok, ok Ok Deixa eu tentar Eu vou tentar meu melhor Ufa Vai, a gente pode escalando Quanto segundos? Licência 20 Licência Boa Ok, agora é aqui Doze segundos Marcos Tá acabando o tempo Aí Sete segundos Marcos Cinco Quatro Três Dois Um Já Foxy Quem é o Foxy? É do É do Raposa 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 Foxy Do Five Nights at Freddy's Sobe aqui Sobe aqui agora Sobe aqui agora Será que ela escala? Eu quero olhar pro vizinho aqui Ver se ela escala Pera aí Ah, no vizinho já chegaram as raposas Vem aqui pai Escala aqui pai Escala aqui pai Escala aqui Tô indo, tô indo É bem ter uma escada Boa Aqui Aqui E aqui Elas não escalam Elas não escalam Só fica parada Vou fazer uma base por enquanto Olha elas no outro prédio ali Eu vou fazer outra Outro dragal por enquanto Elas pulam alto É sério? Então a gente precisa ir em cima Ó, a gente tem 16 segundos Eu acho que vai dar certo É Porque a nossa base A nossa base tá topa Nossa A mais difícil pra mim Foi a do balde muscular O balde musculoso O balde musculoso Ele pulava alto Vai vir aqui Eu acho que além de pular Ele consegue quebrar a torre, né? Vai, agora eu vou fazer uma base aqui, olha Pera, aqui Ufa Ufa, quase que você me empurra, Marcos Eu ia cair agora Eu ia cair muito alto Se eu cair dá pra subir de novo? Dá Aí esquece, né? Naquela escada Pera, deixa eu ver se eu consigo subir aqui Não, olha, acho que eu não vou arriscar não Eu vou colocar um furniture Ou vou, vou arriscar subir aqui, ó Pronto, consegui Uh, olha onde eu tô Olha onde eu tô Vou fazer uma base aqui Muito alto, olha isso Vou fazer uma base aqui Olha onde eu tô Olha a altura disso Tem mais um time Tem alguém do time branco Ela tentando subir ali, ó Tá vendo? Rodrigo o nome dele Mas ele consegue subir Porque o Marcos fez bastante escada E tem outro lá embaixo, ó Eita, chegou, chegou Quem é? Quem é? Tsunami Tsunami? Vai alto Não, não, já tá alto Tranquilo, eu acho que não vai chegar aqui A um não, 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 não chega Vai quebrar as coisas Não, por favor, não vai quebrar Por favor, não quebrar Não quebrou, Marcos Não quebrou Não, não quebrou Não quebra Não quebra A onda gigante Alguém perdeu ali É o Rodrigo perdeu Tá muito tenso, hein De novo, de novo Vai chegar outro agora Yeah Olha o Marcos sobreviveu Ah, gente Nossa Tá muito tenso, Marcos 51 segundos Sobe mais Continua subindo Eu tô achando que vai vir uma onda gigante daqui a pouco Ok E se tiver um terremoto, já pensou nisso? Vixe Um terremoto não vai sobrar nada Ai, não O que aconteceu? Pra ir mais pra cima Eu preciso comprar isso Ah, é verdade Não, mas aqui já tá bom A altura já tá boa, Marcos Não precisa, é sério Ok, eu vou fazer uma base gigante Não precisa, confia Tá muito alto Ok, eu vou fazer uma base gigante Aqui já tá muito alto Não precisa 18 segundos é o que temos Para a próxima leva de mão Ou desastre natural Não sei Olha lá, pedido de amizade, Marcos Aí, aceitou Todo mundo que a gente encontra com a roupa brancoala A gente adiciona como amigo Que é a única forma que a gente tem De saber que vocês são do time brancoala É o Bendy Não, tem alguém lá embaixo É o Bendy É o Bendy O que? Eu vou fazer uma base Nossa, será que ele quebra o... Pera, ele não vai quebrar ali não Ele só anda, tranquilo Mas ele pega a pessoa Ah, mas aqui a gente não vai... Ninguém vai pegar a gente não, Marcos Tá tranquilo Tá tranquilo, tranquilo Ufa Ufa Boa demais Ó, 25 segundos Acho que até é uma coisa muito engraçada Sabe o que eu vou fazer? O que? Vou colocar o furniture Que é uma... Eu senti a casa tremendo um pouquinho Sabe como fala furniture em português? É, como é? Móveis Móveis Você vai imobiliar nossa torre? Vou colocar uma cadeira Pra gente assistir os móveis Outros Vamos assistir aí Que eu estiver sentado numa praça Tomem seus assentos Os monstros vão chegar em 55 segundos Ok, agora eu vou montar um pouquinho mais Ah, eu quero ir nessa cadeira alta aqui, ó Olha isso Isso pode proteger a gente por tsunami ou tornado Gostei Acho que eu vou colocar aqui embaixo Vai, faz paredes Isso, parede Ah, esse é o limite Tá ótimo, altura Já tá ótimo, então Eu tô no limite Olha a altura da minha cadeira, ó Eu tô assim ainda, ó Peraí, agora Que vai... Marcos, vai chegar mais uma, ó 20 segundos Se prepara Eu vou até olhar pra baixo agora aqui Eu vou ali pra ponta Me chama quando aparecer A gente tá dando muita sorte Que não tem nenhuma criatura Que quebra o bloco Isso que a gente precisa fazer Eu acho que a única era do balde musculoso Que ele quase me pegou Eu tava... Dois segundos Tava o quê? Tipo... Eu tava tipo... Yellow Imposter Imposter amarelo É o do Alan Goss E se eu for lá embaixo Posso descer? É pra descer, peraí, primeiro Eu preciso tirar blocos Olha a altura que eu tô Muito grande, Marcos Eita, tem mais gente do Tio Brancola querendo subir Ou não Será que eu preciso ir lá ajudar eles? Tio Brancola tá crescendo, hein? Já tem quase 100 mil pessoas dentro do nosso 100 mil É muita gente É que tem uma chance Se a gente chegar a 100 mil A gente pode ganhar um troféu, né? Será que tem placa no Roblox? Igual no YouTube? Não sei, você sabe se existem placas no Roblox? Escreve aí nos comentários pra gente ficar sabendo Falando em placa Acabamos de chegar a 1 milhão de inscritos Aqui no canal Branco Fala Game Então se você ainda não está inscrito Se inscreva agora Agora E o nosso canal de vlogs Que é o canal Brancola Chegou a 11 milhões de inscritos Isso mesmo que você está ouvindo Ah, e além desses dois canais Temos um terceiro canal agora Que se chama Brancola Shorts Brancola Shorts Esse é novo Esse ainda não chegou a 100 mil inscritos Se você não está inscrito Vai lá se inscrever Porque é um canal muito legal Só de vídeos curtos É, é tipo segundos Tem vídeos de games Tem vlogs Tem tudo, né, Marcos? É E eu acho que eu vou ficar aqui descansando Isso aqui está muito fácil, Marcos Fica aqui de férias, ó Vou fechar um pouquinho a área Vai ficar aqui vendo a paisagem Ó Imagina alguém destruir Aí eu acordo Agora sim eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti